Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar, uma expressão que seja a siglação O controle a me testar na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar, uma expressão que seja a siglação O controle a me testar na palma de suas mãos O choro por uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro por uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ah, linda, que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida E o produto da oliveira linda Toda filha me alegrarei Toda filha me alegrarei Toda filha me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida Que o produto da oliveira linda Toda filha me alegrarei Toda filha me alegrarei Toda filha me alegrarei O choro por uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro por uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ah, linda, que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida Que o produto da oliveira linda Toda filha me alegrarei 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 Obrigado.